Deixa eu explicar uma coisa que eu acho que é muito válido pra gente compreender esses finais de ciclos, principalmente dessa questão de amigos, de relacionamentos, de trabalho, que parece que está sendo a tônica do que a gente está falando desse programa Você Tem Fome de Que de hoje, que é esses amigos. Eu só peguei a metade. Mas é bem isso. Como é que eu fico esses amigos e aí eu vou mudar? A coisa vai ficar, a gente vai se distanciar e aí esses amigos vão ficar e eu tenho dificuldade de lidar com essa dor que acaba ficando. Então uma coisa que eu queria, que eu acho que é válido a gente colocar aqui Me conta, então você, qual é o padrão? Me conta aí. Conta pra todo mundo escutar, porque eu li, mas o pessoal não escutou. Sim, eu tenho percebido que assim, a cada três anos que eu estou numa empresa, acontece a ruptura. Eu sou demitida, eu sou desligada e assim, eu não peço as portas, eu sou demitida. A última empresa, eu permaneci por sete anos, mas quando deu três anos, eu parei, eu travei, eu fiquei naquele impasse, eu falei, vou ser demitida agora. Eu fiz de um tudo pra ocorrer. ou seja, fiz todas as confusões, fiquei bravo, fiquei doente, me deu tudo. E minha ex-chefe, na época, com muito amor e tranquilidade, ela soube conduzir a situação e viu que não era por aí, eu continuei. Aí logo em seguida, eu fiz a pós-graduação, deu tempo, e quando deu sete anos, eu senti que eu já não, não pertencia mais àquele local, e me senti agoninhada. Então hoje eu até penso assim, será que eu não poderia ter esperado mais uns minutos, mais uns meses, pra conseguir algo? Eu coloquei meus pés em transformar novamente, então assim, foram padrões que eu percebi a cada três anos, pá, três anos, três anos, tanto que eu olho na carteira de trabalho, três anos, e dessa última vez foram sete. Mas você percebeu o padrão lá atrás? Percebi, e isso tá me dando um receio pra conseguir outras coisas também. Eu falo, será que a cada três anos eu vou ter que parar? Ou até em outras situações? Será que quando tá bom, eu não quero mais? Tanto que eu vinha colocando aí pra você que eu tinha fome de coragem. Eu me questionei, falei, não sei que fome é essa, né? Mas assim, eu tenho percebido esses padrões, que quando tá bom, eu não quero. Aí eu quero ruim, 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 e eu não subo, subo, subo. Quando tá bom, eu paro. É isso que eu tenho percebido. Entendi. É isso mesmo que eu queria. Entender uma pessoa que já tivesse compreendido o padrão, ou já tivesse identificado ele, não necessariamente compreendido, mas identificado pra gente poder avançar um pouquinho mais. Então, é assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Toda vez que acontece de você ser demitida nesses três anos, ou quase demitida, porque você faz alguma coisa, você tá bem, e aí é demitida, tá bem, tá feliz, e aí alguma coisa acontece, e você fica mal, ou não, já vem se arrastando um trabalho que tá ruim. Acontece assim, que eu percebi. Entro, me identifico com o ambiente, me sinto mal, e faço tudo pra me pertencer àquele ambiente. Eu consigo dominar toda a situação, conhecer todas as pessoas, me entender, entender chefe, ter acesso a todos. aí eu vejo que eu conheço tudo e me dá uma agonia, me dá um desespero mesmo. Aí eu começo a cair, aí começa a cair o meu rendimento, começa a, eu começo a procurar falhas, parece. Isso em quanto tempo? Quanto tempo, mais ou menos? Antes dos sete anos, dessa empresa dos sete anos, eu identifiquei que eu tava, tava muito confortável, tava muito bem, conhecendo todo mundo, todo mundo me conhecia, o meu nome era destacado, assim, não sei se é isso que me assusta. E aí, uns meses, três meses antes, eu comecei a me negligenciar, sabe, sabotar. Tá. Não mandar um e-mail, não mandar uma resposta a tempo, sendo que, eu troco. Tanto que, o argumento utilizado foi, você tinha, era só dar um chute, era só fazer isso, e você não fez. Eu paralisei. E nessa última, empresa de sete anos, eu paralisei uns meses. Uns bons meses, eu fiquei paralisada, sendo que, né, pelo Diberto, eu tinha o potencial de continuar, de melhorar mais como pessoa. Tá. Existe alguma possibilidade, Aísio, de você ser promovida, ser chefe dos seus colegas de trabalho? Sim. Havia possibilidade, sim. Tá. Então, assim... Tá, mais à frente. Legal. E quando eu falo isso, isso é difícil pra você? Você tá preparada pra ser chefe dos seus colegas? Porque, muitas vezes, não me responde primeiro, você tá preparada pra ser chefe dos seus amigos? Eu acho que não. Eu acho que não, porque, assim, eu sempre penso na igualdade, sabe? pra ser puxar todo mundo que tá em cima pra cá e quem tá embaixo pra cá. É... Ter uma igualdade, né? Não sei se é errado, se é certo, enfim, mas eu não me vejo, assim, como superior ou alguém, ou recebendo alguma crítica, né? Eu tenho, eu tenho esse receio. Então, quando chega nesse entrave, eu sou auxiliar, assistente, assistente, exerço uma liderança, quando é pra de fato receber por isso, eu já, eu acabo travando. Entendi. acho que eu não tô preparada. Então, porque, assim, mas antes da gente continuar nisso, não, mas eu vou continuar agora porque depois eu vou fazer uma pergunta que vai acabar levando a gente pra um outro lugar completamente diferente. Eu não posso perder isso que a gente disse agora. Você consegue perceber que é esse processo porque se você se destaca é porque a maioria das pessoas elas querem muito subir de cargo. A partir do momento que elas tem essa possibilidade de subir de cargo, ela tem dois movimentos. O primeiro movimento é de subir e não conseguir sustentar porque como é que agora eu era do grupo daquelas pessoas que que eram meus amigos que de fato fez a amizade três anos aí ou quatro quanto tempo for e agora eu vou ser do grupo daqueles que a gente falava mal. Então, automaticamente eu não consigo sair daqui porque esse grupo vai eu não vou mais ser a querida. Certo? Então, a xampia é sempre o ruim. Não é. Não é que seja. é que a gente acaba energeticamente a gente tem um padrão aí que a gente por quê? Porque aqui tem uma cobrança e quando essa xampia me cobra ou cobra aqueles que tem que fazer a sua função porque aqui está todo mundo cumprindo função ninguém é melhor do que ninguém é uma função por exemplo como eu sempre falo o cérebro ele não é mais importante do que um outro órgão ele cumpre uma função de chefia só que se o fígado não obedecer você pode ficar pensando você pode ser vai ser muito complicado um corpo que não funciona um fígado que não funciona e um cérebro incrível então ninguém aqui é melhor nós estamos cumprindo funções para que o todo possa cumprir com o projeto de vida né? Então a empresa e a empresa no mundo ela tem uma função tá? Então ela traz uma solução para o mundo então se é uma empresa de, enfim de, sei lá de cano a gente tem problemas para resolver para a gente precisa construir as casas e essa é preciso de encanamento então essa empresa resolve soluciona uma questão que o mundo tem e isso é a função das empresas né? tirando os ladrões enfim elas estão falando de gente normal que está no mercado de trabalho que está trabalhando como todo mundo né? evoluindo e trabalhando enfim se eu não vou mais soar querida o que eu preciso lidar é com a minha carência né? porque olha se não tiver um bom líder ele não é melhor ele é um bom líder não tem uma equipe se não tiver uma boa equipe não tem o produto não tem o serviço não tem a solução para a dor do cliente verdade né? então assim se eu não tiver uma equipe para trabalhar no espaço humanidade eu não posso estar aqui todo dia meio dia gerando uma solução para uma e para mais pessoas que assistem ao vivo e para todas que assistem depois então isso só acontece embora eu seja a quem fundou o espaço humanidade tem coisas que eu respeito a minha equipe os meus que estão os meus líderes que estão nas suas funções porque eles são muito melhores em algumas funções do que eu então eu faço a minha parte e eles fazem a deles e eu preciso então tem momentos que independente de eu ter sido a pessoa que começou tudo isso eu tenho que obedecer então quando você vai para um outro cargo você está com medo de não ser mais querida essas pessoas não serem mais suas amigas e o que acontece se essas pessoas não forem mais suas amigas esses eram seus amigos de trabalho aí você virou chefe e eles continuaram sendo subordinados e eles não são mais seus amigos se acontecer vamos pensar que é cinco pessoas e nenhuma das cinco seja mais sua amiga na verdade eles nunca foram seus amigos porque amigo que amigo é amigo quando a gente está rico quando a gente está pobre quando a gente está ruim ou quando a gente está mal então é ilusão a gente quer criar um amigo onde não tem que quem é que está quem é que está ali nesse lugar o nosso pedaço que está carente aí você deixa de ser a sua amiga de estar do seu lado para com a desculpa de ser todo mundo igual com a desculpa da justiça você ser mais amigo dos amigos do que de si mesma entende? só que às vezes eles precisam dessas pessoas só que quando a gente está todo mundo numa uma egrégora num campo que seriam esses funcionários onde a gente está no mesmo nível ali na mesma função nesse processo as pessoas elas têm um tipo de responsabilidade e aí o que que acontece? o que que os chefes veem? eles veem habilidades e responsabilidades em algumas pessoas então você tem a mesma função de cinco pessoas por que que eles podem escolher você para virar da chefia? por dois motivos um deles habilidade de liderança certo? que isso é uma coisa que nem todo mundo tem só que também tem uma coisa que todo mundo pode ter se quiser responsabilidade chegar no horário fazer todo entregar todo o seu trabalho isso não é uma habilidade que a gente nasce isso é ser adulto é assumir responsabilidade então quando uma chefia entende que uma dessas pessoas se sobressai é porque essa pessoa ali já está fazendo esse papel de liderança e ele só está querendo te promover inclusive te beneficiar financeiramente pelo bom trabalho que você está fazendo parece loucura né porque quando chega no momento que fala eu vou te dar valor a mais é a hora que a vontade de correr fica imensa exatamente dá um nó aqui é agora que eu tenho que ir embora eu tenho que ir embora então e é aí que eu queria te perguntar uma coisa que agora a gente vai para um outro lugar o que que aconteceu quando você pega uma cena não vou falar a data pega uma cena de quando você era pequena a primeira coisa que você lembrar não importa se ela dói muito ou não pode ser que sim ou pode ser que não e traz essa informação para mim agora qualquer cena uma cena você sabe a primeira coisa que aconteceu uma coisa que aconteceu na sua vida que foi uma coisa importante nossa apareceu uma cena que é muito pequena quando eu ganhei um quadro uma lousa uma lousinha de fazer escrever lembro onde eu estava que era a casa da da minha tia avó lembro quem me deu foi minha madrinha lembro o tamanho da lousa lembro o banquinho que era amarelo eu era muito pequena eu tinha 4 4, 5 anos e me veio essa cena agora aí olhando as fotos eu identifiquei que era essa idade mesmo que eu era bem pequena mas eu lembro estranho né estranho né então e agora vamos explorar um pouquinho essa cena eu tinha certeza que era tinha acabado de passar dos 3 anos entende olha o que que foi ganhar essa lousa pra você que foi ganhar como foi você ganhou e o que que aconteceu ah eu poderia ser professora poderia dominar ter uma profissão olha com 4 anos a pessoa já pensava em trabalhar tá e o que que alguém falou alguma coisa você teve algum irmão algum pai alguma tia alguém que que ali ou algum amiguinho que não gostou daquilo daquele jeito quando você se colocou ali na frente da lousa como professora o que que aconteceu ali que travou esse desejo essa alegria de de pegar sua lousinha com seu banquinho amarelo que a sua madrinha te deu na casa né da sua tia avó o que que ali aconteceu eu não largava mais essa lousa e eu vivia escrevendo e assim eu não consigo lembrar exatamente mas acho que não era pra ficar escrevendo era pra ficar brincando mas minha brincadeira era escrever entendi hoje eu escrevo escrevo continuo escrevendo que legal e aí ali alguém cortou o seu o seu prazer porque você não devia fazer aquilo porque uma criança deveria estar brincando então é isso que você faz você corta o seu prazer real porque alguém te diz ou inconscientemente ou a a a humanidade enfim te diz o meio te diz que você precisa aquilo não é diversão que você precisa ser normal e que ser normal é ser igual todo mundo que não é possível ser normal se a gente gostar de trabalhar de gostar daquilo que a gente faz então assim meu prazer era escrever brincar ali tinha muito aluno muita boneca e tive que brincar com boneca de bonequinho de andar de casinha não era assim né e hoje assim em dia eu sempre tenho procurado ter o prazer e não é o normal então ainda a confusão você tem você é casada tem filhos ou tem filhos eu já fui casada por oito anos separei porque eu não aguentava mais e depois disso eu tive algum financiamento eu não quis me casar e tem alguém aí dentro de você alguém aí dentro de você não é necessariamente alguém de fora pode até ser mas tem uma uma zuleiquinha um pedacinho seu uma partezinha sua que diz que você tem que ser normal e brincar de boneca e de casinha ao invés de trabalhar e escrever não? nada tanto que depois eu pedi uma calculadora e meu bolo de aniversário foi um livro da Emília então assim eu falei gente desde pequena nerds então assim eu sempre gostei dessa parte e assim panelinha tive mas não era tanto que eu fui aprender a cozinhar depois de 20 anos obrigada obrigada então tudo isso ele tá parado lá na sua infância é um bloco é um primeiro registro de memória que ficou travado ali e que se você não fosse normal e brincasse com todo mundo de uma maneira igual possivelmente você não fosse tão querida eu tô falando aqui só da boca pra fora tá eu não tô fazendo uma consulta avaliando na mesa por exemplo o que é que a gente faria com a mesa de radiestesia por exemplo com o trabalho de radiestesia eu ia buscar essa data na mesa e eu ia falar pra você o que que aconteceu quando você tinha entre quatro três e quatro anos mais ou menos você não ia ter me contado toda essa história eu ia só buscar na mesa o que que aconteceu quando você tinha quatro anos o que que aconteceu quando você tinha doze anos o que que aconteceu quando você tinha vinte e dois anos o que que eu ia ter encontrado todas as datas que você me contou então seria muito mais rápido e com a própria radiestesia a gente ia começar a fazer um trabalho energético pra ir desfazendo esses blocos que naquele momento um registro de memória imprimiu uma informação no seu campo inconsciente pode morrer de tentar resolver isso com a cabeça durante esse período essa vibração foi criando massa e isso vai crescendo 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 adensando quando começa a chegar num período que pra você é mais ou menos internamente é mais ou menos igual ele começa a vibrar quando ele começa a vibrar por isso que você mesmo sabendo não consegue ele te bloqueia tecnicamente pra te proteger de não ser amada de não ser querida né então o bloco energético de coisas que acontecem nesta vida pode estar gigante ou pode estar melhor pra cada pessoa é de um jeito porque depende de como a pessoa conduziu a vida dela também mas esses registros eles vão acumulando um bloco de energia e essa energia precisa como uma pensa uma bola bem grandona a gente precisa colocar como se fosse um alfinetinho pequenininho e ela vai devagarzinho você vai limpando então o trabalho que a gente faz com o pêndulo com a radiestesia ele é pra qualquer coisa pra qualquer pessoa pra ir desfazendo esses blocos e aí vai ficar só o que? você ter que lidar com a sua carência mas não com um bloco mais te atrapalhando entende? porque uma coisa é a gente evoluir naquilo que a gente precisa só que é difícil evoluir quando a gente tá carregando um mundo nas costas caminhar fazer uma corrida de 42 quilômetros uma maratona é simples mas não é fácil é simples é um pé na frente do outro por 42 quilômetros não é simples? só isso só que não é fácil imagina se dentro você tem que treinar você tem que tá melhor nisso mas imagina aí eu falo você tem que treinar só que além de tudo isso eu vou colocar aqui uma mochila com 30 quilos nas suas costas o bloco energético é os 30 quilos é o que dificulta o nosso processo da nossa capacidade de ficar mais forte capacidade de se reinventar capacidade de ser resiliente capacidade até de amar porque quando a gente tá cansado nem trazer a gente consegue ter nada então o ideal é fazendo algumas questões pra ir desfazendo e cada um vai demorar o seu tempo tá? por quê? depende do tamanho que a coisa ficou né? porque quando a gente fica muito mais raivoso muito mais revoltado aí a gente mete os pés pelas mãos e faz os outros sofrerem e aí vai lambecando mais então cada caso é um e aí isso ir se trabalhando esses são os trabalhos que a gente faz aqui no Espaço Humanidade porque aqui no Espaço Humanidade além da radiestesia a gente também trabalha com a parte espiritual e de vidas passadas mas muitas das coisas não necessariamente estão na parte espiritual e na vida passada tá aqui e isso a radiestesia pode ajudar entendeu? e aí você tem é então você aí você vai tirar essa mochila pra claro lidar com o quê? só com o que você tem quanto projeto de vida pra essa encarnação sim entendeu? e aí por isso que as pessoas começam a trabalhar com essas coisas mais energéticas mas consciente assim bem não sem consciência como antigamente tinha muitos centros que o médium era inconsciente agora cada vez mais o processo de consciência tá ganhando a sua importância né? então cada vez mais a gente com consciência com intelectualidade mas assumindo a nossa parte sensível o nosso coração tá evoluindo né? não o órgão mas o sentimento sente mente não é a emoção é a evolução dela é uma é uma mentalidade amorosa né? e não um amor racional entende a diferença? um amor racional não funciona mas uma mentalidade amorosa é o sentimento o sentimento a evolução é a evolução das próprias vibrações então é com intelectualidade trabalhando pra equilibrando esse campo que a gente porque tudo que eu penso sinto eu materializo em forma de massa essa é o bloco quando ele não não responde ao meu projeto de vida aquilo que eu trouxe pra manifestar na terra eu só manifesto aquilo que tá vai ser pra minha evolução e pro bem do todo né? pra evolução do todo ainda que seja uma coisa dolorida se for pra evolução ela vai se manifestar mas se for diferente disso não faz sentido então vira bloco e aí a vida só empaca cada vez mais e a gente não consegue caminhar tem gente que fala não, nossa mas a vida a sua vida anda tão fácil porque eu me utilizo dessas ferramentas a vida inteira a vida inteira me tira desde quando eu comecei a trabalhar com isso nunca mais deixei de usar então a radiestesia me acompanha pra ajudar a dissolver esses blocos e quando a gente trabalha com isso tem um equipamento mesmo que você não vá ser uma terapeuta por exemplo você se utilizar disso o bloco não fica grande que mesmo que você desfaça nesses primeiros momentos demora um pouquinho porque tem um processo se eu me harmonizo todos os dias mesmo as coisas que eu vou criando no meu dia a dia naturalmente eu já vou me harmonizando e eu não dependo de um terceiro pra fazer isso pra mim quando ele quiser quando ele puder e se eu tiver dinheiro pra pagar entendi entendeu nossa que alívio tá bom então é isso pensa nisso pensa que ser um bom chefe é tão importante é tão bom quando a gente tem um bom líder pra caminhar com a gente pra gente também aprender quem sabe mais pra frente a ser um bom líder né não tira isso de ser ruim é importante é muito bom tá bom eu que agradeço vai lá terminar de almoçar beijo linda tchau tchau até logo tchau tchau e aí você já trabalha com terapia faz sentido então o Instagram né conexão eu também é nervoso é não fica nada então o meu eu já trabalho com reiki na verdade aqui em Pinhãozinho eu comecei a atender há pouco tempo e aí agora eu tô participando do curso do workshop de reasestesia né legal e tô bem interessado em aprender um pouco mais que legal e me fala você tem fome de que você colocou aqui mas repete só pro pessoal desculpar é então e daí eu tava pensando porque tipo eu já tava meio que sentindo meu hoje a Andresa vai me chamar e aí eu fiquei tipo aí eu fiquei pensando mas eu tenho fome de que né na verdade aí eu pensei fome de finalizar ciclos que é uma coisa que sempre acontece que é tipo ah é tipo por exemplo assim tudo tá sempre fluindo muito bem e aí tem coisas que a gente vai mudando nossas energias outras pessoas também vão mudando as energias delas né é normal e aí quando acontece mudar essas energias tipo por mais que eu tenha essa consciência de que parece que tá entendi que tá cada um na sua vibe né cada um mudou e tal e como é que de eu internalizar isso mesmo dizer esse tchau parece que há uma dificuldade assim de tá deu acabou tudo bem a vida que segue né assim como a vida do outro segue né aquilo que sempre falam né tá todo mundo tentando ser feliz até eu tomei viciado em você porque toda hora eu tô falando Andresa Andresa o que você me falou pra ver se eu entendi direito então o seu processo o que você fala que é a forma de finalizar ciclos não é de você entende que os ciclos terminam você tem dificuldade de se desligar das pessoas é isso não é de terminar tarefas não não é de é de terminar tarefas também de tudo de finalizar e aí isso é tão engraçado porque ao mesmo tempo são finalizar ciclos tanto digamos emocionais sentimentais por exemplo ah tive problema com alguma questão de amizade sabe ah eu entendo que a pessoa aquilo que tu fala né tipo de ah é pra o amigo a função do amigo é ser amigo acabou tudo bem né tá todo mundo tentando ser feliz né então tipo é de tá entender que tá todo mundo nesse ciclo mas parece que eu fico preso na emoção assim não sei se eu sinto demais de repente o que acontece deixa eu eu explicar uma coisa que eu acho que é muito válido pra gente compreender esses finais de ciclos tá principalmente dessa questão de amigos de relacionamentos de trabalho né que parece que tá sendo a tônica do que a gente tá falando desse programa você tem fome de que de hoje né que é esses amigos eu só peguei a metade mas é bem isso como é que eu fico esses amigos e aí eu vou mudar a coisa vai ficar a gente vai se distanciar e aí esses amigos vão ficar e eu tenho a dificuldade de lidar com essa com essa com essa dor que acaba ficando então uma coisa que eu queria que eu acho que é válido a gente colocar aqui que nessa em todas as finalizações sejam elas quais forem tá de amigos de relacionamentos de trabalho de grupos de finalizar a faculdade digamos é o que que acontece a gente quando algo algumas relações precisam ser finalizadas por qualquer razão que seja ou um trabalho ou um cargo qualquer coisa eu não tô falando do mundo físico só eu tô falando de cumprir com as suas funções enquanto tem que cumprir naquele lugar ou perto daquela pessoa ou naquele cargo tá não importa é quando eu não tô mais com vontade de ir a algum lugar e eu me forço a ir se eu não estou mais com vontade do coração não de birra mas por alguma razão eu não tenho mais vontade de ir lá ou de fazer determinada coisa é porque a minha função naquele lugar função ela já acabou isso não significa que eu não ame aquele lugar significa que a minha função acabou se eu insistir em ficar indo sem ter amor naquilo que tô fazendo diariamente não que eu não ame lugar mas eu não quero mais estar lá vamos pensar em lugar primeiro depois eu volto pras pessoas o que vai acontecer eu vou criar situações ou vai acontecer situações por quê? que vai acabar saindo uma briga ou vai acontecer alguma coisa pra que eu saia de lá por quê? porque eu já não tenho mais que estar lá nem eu já cumpri a minha função com aquele lugar e aquele lugar já cumpriu a função comigo em mim no meu aprendizado então se eu não tenho que estar lá e aquilo não tem que estar aqui já tá na hora de acabar se eu não fizer isso respeitando o meu coração e é o que eu sempre falo a resposta do peito é o respeito por mim pelo que eu sinto e o meu sentir eu tô falando do sentimento do meu coração e não da emoção exacerbada da raiva da loucura não meu coração não sinto mais por alguma razão que eu não entendo eu gosto do lugar eu gosto da pessoa eu amo aquela pessoa mas por alguma razão não gosto mais de ficar conversando porque a gente mudou tanto né esse meu amigo tá tão diferente isso não faz eu gostar menos dele muito pelo contrário eles são amigos muito importantes na nossa vida e que a gente ama muito mas a cabeça mudou as coisas ficaram diferentes se a gente insistir vai acabar saindo e não respeitar a resposta porque eu não gosto mais de conversar a conversa não bate mais ou fica um pouquinho mas eles já querem sair querem doer querem se a gente insiste vai acontecer algo pra que a gente se distancie e aí isso pode ser através de uma briga que não precisaria acontecer se eu tivesse respeitado o meu sentir e ele também não precisava ter a briga o distanciamento pra nunca mais ter amizade porque não porque aí é que dói porque o amor não acabou só acabou mas quando a gente briga tem quase que uma ruptura e aí isso dói então quando a gente naturalmente se permite o distanciamento quando o nosso coração quando o respeito a resposta do peito nos sinaliza que ali não está mais fazendo sentido que aquela relação não vale mais sentido independente dela ser pai mãe irmãos amigos simplesmente tem hora que por um período a gente tem vontade de se afastar mas a gente precisa respeitar porque senão vai dar uma briga e aí existe uma ruptura e na ruptura existe a dor porque não é uma falta de amor eu sempre digo que só existe inimigo porque um dia foi amigo então um dia teve amor teve amizade e aí aconteceu alguma coisa que cortou esse vínculo perfeito na verdade não cortou mas machucou é um nó e aí dói e aí deixa eu te fazer uma pergunta é importante eu por exemplo quando falar tem uma ruptura aí causa uma dor e eu também trabalho com terapia eu também costumo falar isso que é como se fosse uma pessoa a pessoa tem um sentimento a outra pessoa tem os sentimentos dela e quando fala em respeito você está se respeitando respeitando seus sentimentos eu aprendi isso na minha história eu já fui muito mais o pai ficar num lugar que eu não estou me sentindo bem tendo para agradar os outros hoje em dia não eu aprendi a me respeitar sabe e só quando tu fala isso da ruptura por exemplo é como se ficasse um caminho dessa relação também um caminho energético que é o que a gente eu também sou professor de sociologia que eu costumo falar a fala a comunicação que estabelece essa ponte tu já comentou isso em alguns vídeos mesmo de a ponte que a gente cria com o outro para ter essa comunicação energética parece que é ali que tem que ser feita a cura porque quando tu fala dessa ruptura abrupta parece que fica ainda alguma coisa então essa ponte legal essa ponte é o amor só que quando tem uma coisa que machuca pensa assim veja se fica mais fácil para você pensa numa mangueira de água essa mangueira que passa esse fluxo tá essa mangueira com esse fluxo é o amor que liga que alimenta tá pensa que essa mangueira ela não vai ser cortada mas ela vai ser torcida isso causa a dor esse o que torceu mas a gente continua ligado pela mangueira só que alguma coisa que machucou não permite então a gente não é que cortou e tem que ligar tudo o que machucou o que torceu só precisa ser distorcido e o que é que faz a gente torcer o nosso não entendimento e não respeito porque o respeito a gente tem é difícil mesmo é um processo da humanidade em desenvolvimento em evolução mesmo pra gente ir entendendo isso e lidando com isso de maneira diferente porque por exemplo você disse eu já me respeito mas as vezes a gente tem dificuldade de respeitar então quando eu não tenho mais vontade de ir quando eu não tenho mais vontade de estar ali eu me respeito e não vou certo? ok só que eu preciso respeitar o outro porque as vezes o outro não quer mais estar perto de mim e esse respeito também é isso é aí que é a dor porque quando o outro não quer eu não consigo lidar com a minha dor porque eu estou sendo dentro da minha ingenuidade né eu estou sendo rejeitado isso pode ser que a gente é a sensação de rejeição né mas não é quando eu entendo isso ele só cumpri então aí não precisa ter uma briga porque continua a mangueira e o amor se o meu sentimento der esse nó eu fico triste fico bravo ele nem mas não significa que a gente não podia um dia mandar uma mensagem mas não vai mais ser todos os dias não podia um dia ligar sabe aquelas amizades que a gente teve lá atrás e que a gente não encontra mais mas que se encontrar na rua um dia a gente conversa vai ser igual tem que ser assim com todo mundo só que quando existe a dor de um lado que não aceita que a gente não quer mais ou do nosso lado que não aceita que o outro quer mais a gente torce a mangueira então no sentimento a gente torce mas o amor continua o vínculo é o amor nunca se desfaz nenhum vínculo e tudo que machucou porque a gente não diz só o amor que cura então tudo aquilo que foi machucado é porque feriu o outro e em tese em essência em ser ninguém quer machucar o outro tanto que quando a gente machuca a gente se sente culpado ai vai ter gente que vai falar não sente tem um monte de gente que não sente tanto sente que fica revoltado começa a fazer mais besteira na vida machucar mais pessoas em grau cada vez maior por quê? porque não consegue lidar com a dor que ele causou dentro dele também porque em essência todo mundo é amor porque tudo só existe a partir do amor então quando eu gero mal fora quando eu gero algo que não é amor em mim ou no outro dói eu fecho o fluxo é só desentortar todas as mangueiras entendeu? agora eu entendi mesmo e entendi inclusive na verdade eu percebi agora conversando contigo que o problema não é quando eu dá um fim eu também sou leonino e tipo leonino é muito assim é uma energia super de boas ou fogo fixo é uma energia super de boas só que quando tu vai dizer não tu já tem certeza do que você quer ou não quer a gente tem essas coisas muito ah é isso é isso é verdade eu sou muito de cavar trincheiras então eu tenho certeza que quando eu não quero não tá me fazendo bem eu vou dizer não entendo vou dar um base nessa situação só que o problema é quando as pessoas dão base em mim que daí fere orgulho leonino que é o orgulho leonino como é que a pessoa me rejeitou que é o trabalho muito forte que a gente tem que fazer esse é o nosso aprendizado ah tu também tem isso porque é isso que eu te falo da minha fome que eu te pedi que é essa de quando agora tu me fez entender melhor tu esclareceu melhor que é quando o outro dá um nó não é quando eu não entendo e é um trabalho hoje eu já tô muito melhor mas eu também não entendi aí eu me senti abandonada e eu me senti injustiçada porque eu fiz tudo pro outro eu fui embora agora não mas porque eu já entendi que todo mundo só vai ficar pelo tempo que precisar eu até fico triste mas eu já não fico magoada eu já não fico mais de mal eu permito que um dia a gente se encontre e eu vou falar oi eu permito que os ânimos se acalmem e mais pra frente vai acontecer de maneira natural porque eu já entendi que o amor não tem fim né então hoje eu tô muito mais claro mas isso é muito natural né então é o seu amor pra você e também respeitando que o outro se ele foi por alguma razão é porque acabou a função e aí outras coisas vão porque precisa abrir espaço pro novo né e não vai ter o fim da amizade pode ter às vezes o fim do convívio mas e até o fim do contato mas não o fim do amor é aquelas pessoas que a gente lembra lá pra trás e a gente ah, lembra daquela menina que tava comigo ela era legal e a gente nunca mais falou mas continua o amor continua o amor é isso é isso que tem que ficar porque no final das contas é só isso que vai ficar que todo mundo vai embora eu posso te pedir duas perguntas antes eu não sei se vai dar tempo porque é meio de 54 mas vamos lá porque em uma hora uma hora ele vai me mandar embora na verdade uma é só um pedido que em uma hora dessas que tu faça um vídeo indicando leituras que tu teve ao longo da tua vida porque nossa eu vi um monte de gente pedindo aqui embaixo também e indicar livros pra gente ler sabe porque eu acho que tu o mesmo já comentou que tu estuda bastante né e eu queria saber eu queria umas indicações dessas leituras pra eu também tá trabalhando isso eu vou confessar que eu já li eu leio bastante mas o que me deu mais informação o que me deu mais sabedoria foi o tratamento o campo de batalha com os meus assistidos as técnicas a espiritualidade me contando a prática a mão na massa porque cada casa faz cada história é única tá mas eu posso sim eu posso colocar assim em algum momento que tu puder fazer em algum momento e a outra que é bem rapidinha também que é em algum momento que tu puder acredito que isso vai aparecer depois no workshop que tá acontecendo mas eu não entendi ali só do gráfico tipo por exemplo eu uso um como é que você diz um pedido não é um pedido como é que um testemunho um testemunho eu uso o testemunho é o mesmo testemunho e eu vou todo dia lá colocar no gráfico e fazer todo dia por um mês todo dia eu uso o mesmo gráfico o mesmo gráfico vai ficar lá por exemplo assim eu tenho mais de um eu tenho mais de um testemunho tô fazendo pra mim digamos eu tô fazendo pra minha mãe aí eu pego e o meu eu coloco em cima eu faço lá a harmonia limpa a harmonia desequilibra acho que é isso que falta e aí eu pego eu posso tirar o meu de cima desse gráfico pegar o outro não você vai ter outro gráfico pra sua mãe um gráfico por pedido você vai como se tivesse um laboratório quando a gente começa a trabalhar com isso tem um monte de gráficos é super legal trabalhar com radiestesia é lindo mas dá trabalho todo mundo vai e não faz nada a gente trabalha põe energia aplica magnetismo mas é isso mesmo é um gráfico e ele tem que ficar ali no gráfico tá e aí todos os dias não fica um em cima do outro fica separadinho tá se você quiser você pode pôr num post-it porque daí você cola ele não fica voando entendeu não, até faz me desculpas porque eu tinha acabado de almoçar eu vim sentindo nesse começo é, tem fome de quê? então tá bom Nereu muito obrigada espero que tenha ajudado aí a acalmar o coração conversar com você beijo tchau 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 Tchau.